Não corre porra, não treme Esse é o DJ Juan Zé Esse é o DJ Juan, o DJ Calades Toma piranha, toma safada Toma piranha, toma safada Só tá por rua Zé, minha na rodada Zé Só tá por rua Zé, minha na rodada Zé Só tá por rua Zé, minha na rodada Zé Só tá por rua Zé, minha na rodada Zé Tá por rua Zé, minha na rodada Zé Vou dar tapa na sua parda Por que eu sei que você gosta Vou puxar seu cabelo Te botar de guardo, te meter a piroca Vou puxar seu cabelo Te botar de guardo, te meter a piroca Vou puxar seu cabelo Te botar de guardo, te meter a piroca Não corre porra, não treme, esse é o DJ Juan Zé M Esse é o DJ Juan, o DJ Calades Toma piranha, toma safada Toma piranha, toma safada Toma piranha, toma safada Toma piranha, toma safada Vou dar tapa na sua boda, porque eu sei que você gosta Vou puxar seu cabelo, te botar de quatro, te meter a pioca Vou puxar seu cabelo, te botar de quatro, te meter a pioca